Olá crianças, tudo bem com vocês? E a Renane chegou com mais uma aulinha para vocês e hoje a aula vai ser boliche e vai ser um boliche diferente. Nosso boliche a gente vai mostrar brinquedos e podem ser bonecos de personagens, personagens que vocês mais gostam, brinquedos que possam ficar em pé, certo? Vocês pegam aí em casa uns dez ou mais brinquedos para arrumar tudo em prazer. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui com a filha. Olha aí crianças, eu amo! Eu vou arrumar os brinquedos dessa forma, mas vocês podem arrumar de outra forma, pode ser em triângulo, ciclo de forma de quadrado ou até de outra forma que vocês queiram. E para jogar, temos que ficar atrás de uma marcação e dar uma certa distância e a bolinha tem que ser rolada no chão, tá? Para começar, temos que fazer o jogo com o topo para mim. Vamos lá? E aí, ela ganhou! E ela vai começar rolando a bolinha e ela derrubou. Então ela vai trazer um brinquedo para cá e ela vai contar um ponto. Agora é a minha vez. Derrubei 4 brinquedos Já derrucou 1 brinquedo Derrubei 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 Minha vez Quase Quase Duas vezes Derrubei Derrubei 1,2,3,4,5 Ganhou Derrubei Eu derrubei 5 E Larissa Derrubei 7 brinquedos 7 brinquedos Quem ganhou foi ela Agora Eu vou mostrar Vai lá Rola a bolinha Toda vez que derrubar o brinquedo Você vai lá E segura Aqui no cantinho E quem derrubar Todo Do outro lado Primeiro Ganha o jogo Atenção Do outro lado Do outro lado Que papo Seiro E Deu E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto, gente. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se divirtam aí bastante. Com a mãe, com o papai, com o irmãozinho. Certo? E manda foto para a Tia Regina ou o vídeo. Tá? Tô aguardando. Beijo e até a próxima aula.